Muito bem, de volta com o TVC Agora, agradecendo sempre a sua companhia, a audiência e neste quadro, pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. O Getan, da Polícia Militar, prendeu um homem por tráfico de drogas durante a Operação Tranquilidade Pública. A fiscalização de rotina aconteceu lá no bairro Paranapungá. Alfredo Neto, ao vivo comigo, detalhes desse caso, meu amigo, bom dia. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos. O Getan, o Grupamento Especial Tático de Motos, fazia rondas na região oeste de Três Lagoas e Norte, quando foram designados para deslocar na praça que fica ali no bairro Jardim Glória, divisa com Paranapungá. Mas devido ao conhecimento ali do bairro Paranapungá, a praça é chamada como Praça do Paranapungá. Por lá, Israel, a movimentação de usuários de entorpecentes e também de traficantes está tirando a paciência das pessoas de bem. E a polícia tem intensificado a fiscalização no local. Seis pessoas foram abordadas e fiscalizadas, revistadas. Entre essas pessoas, um homem comandado de prisão por tráfico de drogas foi capturado pelo Getan e com ele os policiais encontraram 12 paradinhas de crack, aproximadamente 2,4 gramas dessa droga que estava sendo vendida ali para os usuários, que frequenta aquele local e fica tirando o sossego das pessoas de bem. A polícia militar tem intensificado essas fiscalizações para coibir esse tipo de crime que vem ocorrendo com frequência em Traslagoas e assim coibir os crimes de furto e também de vias de fato, entre outros. Já que por conta dessa droga, muitos desses usuários cometem crimes como furtos, apatrimônios e ainda acabam entrando em vias de fato, em brigas e tentando contra a vida de uns e de outros por conta do efeito do entorpecente. Tráfico de drogas esse que contamina a sociedade e leva a insegurança em vários níveis para qualquer um dos cidadãos de bens de Israel.